As eleições do início de outubro definiram quais serão os 40 deputados que estarão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina na próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2023. Ao todo, 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 estarão exercendo pela primeira vez um mandato de deputado no parlamento. Conforme levantamento feito através das informações coletadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as regiões do Oeste e Extremo Oeste e do Vale do Itajaí e Foz do Itajaí são as que vão contar com o maior número de representantes na Assembleia Legislativa. Cada uma dessas macro-regiões contará com nove parlamentares. O Sul vem em seguida, com oito deputados. A Grande Florianópolis contará com sete parlamentares, enquanto o Norte terá cinco deputados. O Planalto Serrano ficará com três representantes. No quesito profissões, os empresários e advogados serão maioria na próxima legislatura. Oito eleitos se declararam empresários e outros oito se declararam advogados. O Parlamento contará ainda com quatro jornalistas, duas professoras e dois engenheiros agrônomos, entre outras profissões. Quanto à representação feminina no parlamento, o número de deputados passará a ser menor. Em 2018, foram eleitas cinco mulheres. Agora, nessas últimas eleições, foram eleitas apenas três. Já a idade média dos futuros parlamentares vai aumentar. Em 2018, a média era de 50 anos e meio, número que subirá para 51 anos. A deputada reeleita Ana Campanholo seguirá sendo a mais jovem, com 32 anos de idade, enquanto o mais idoso será Júlio Garcia, com 72 anos. Por ser o mais velho, é ele que presidirá a sessão solene de posse dos deputados eleitos em fevereiro de 2023. A deputada reeleita Ana Campanholo seguirá sendo a mais jovem.